E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui para passar um vídeo para vocês bem interessante que isso acontece, acredito que em todos os aquários de quem cria peixe, robista, criadores isso é uma doença que acontece normal o peixe ele fica triste no fundo do aquário, não come, não fica fechado as nadadeiras dele isso é um jeito de se preocupar com o peixe, isso é um problema isso pode gerar até a morte do seu peixe aí e um aquário comunitário meu aqui eu notei que vem acontecendo esse problema de fêmeas tem algumas fêmeas que estão desse jeito porque eu separei todas elas e vou fazer um vídeo aqui mostrando como faz novamente o banho de sal depois tratando com a medicação, beleza pessoal? Acompanhei aí pessoal, essa fechidão que eu falei para vocês na nadadeira é esse modo aqui que o peixe fica olha aí para você ver o peixe fica moado aqui porque eu acabei de tirar elas reparam para vocês, tá vendo? isso aí, tá vendo? isso é um problema por que fazer esse tratamento? senão o resultado vira isso, ó peixe morto e peixe morto ninguém quer, né? Deus me livre, ele tá perdendo os bichinhos quando eu perco um peixe meu aqui eu fico muito chateado, rapaz porque a gente cria o bichinho com tanto amor, né? e morre, a gente fica triste então eu acredito que isso ocorre por causa da temperatura do ambiente mesmo, aqui tá uma chuva, só chove, faz sol então fica nessa variação de temperatura e aí os peixes acabam aqui acontecendo isso aí para vocês verem então eu vou fazer agora o tratamento do banho de sal nelas o que vocês vão estar utilizando? o sal grosso o sal grosso, quantas colheres? peguei um ambienteiro, tem... tem nem... tem um pouquinho de água uma, duas, três, quatro, cinco mexe bem, né? vai dar uma diluída no... no sal e o ferimento tá tudo aí, ó só aguardando pro processo pessoal, o que que é importante cês... cês... fazer? já deixar separado, mano, o recipiente com a água já tratada, entendeu? sem cloro, sem... de preferência já descansada pra quê? pra quando já tirar o peixe daqui do... do aquário com sal, já jogar ele já na água pra ele... aclimatizar de novo, senão... senão ele morre, né? aí eu vou... vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço... esse tratamento aqui vamos pegar uma fêmea aqui pegar essa fêmea de red dragon aqui o que que cês vão fazer, pessoal? é simples é jogar o peixe, ó... cês vão ver que ele vai... começar a cambalear esse é um tratamento que... quase todos os criadores usam pra quê? o banho de sal, ele limpa todo o organismo do peixe, entendeu? matando todos... os bactérios todos... tá vendo, ó... viu que o peixe ficou meio... já é meio imóvel cê já pega e já tira ele e já joga na água... na água já tratada meu peixe vai ficar meio tonto, mas é assim mesmo, tá pessoal? isso é normal antes eu tinha medo de fazer banho de sal parecia que o peixe morria, né? é... mas... mas não morre não pode ficar despreocupado aí dá mais uma mexida que eu tô achando que esse salto tá meio fraco pega essa... pega uma fêmea do omba aqui o peixe fica meio desorientado, mas isso é assim mesmo, tá pessoal? isso é a mudança de pH ele tá numa água neutra e vai pra uma água muito alcalina e cê... isso acontece mas eu recomendo fazer esse tratamento, pessoal, só quando o peixe realmente está doente, viu? não faça esse tratamento quando o seu peixe estiver bom é... com sintomas... com sintomas... só recomendo quando o peixe está com esses sintomas ruins aí pessoal, deu uns 10 segundos... já pode tirar a fêmea tira aí... e solta, ó... então essa parte, pessoal, é essa é... eu vou... pra o vídeo não ficar muito longo eu vou fazer em todos aqui aí depois eu... eu mostro como que eu faço o tratamento da água beleza? pra... pra... pra eles pronto, pessoal, depois de ter feito o tratamento com banho de sal aqui ó... estão todas já bem, ó... todas já recuperadas tudo certo o que que cê vai fazer pra tratar essa água? aqui... eu uso a folha de amendoeira o aqualive e o sal grosso esse é meu tratamento aqui pra depois... é... depois de 3 dias eu volto a fazer o banho de sal novamente nesses peixes pra realmente sarar mesmo essa... essa doença neles, entendeu? deixa eles separados nesse aquário aqui pra não pôr junto com as outras fêmeas que... que estão sadias então assim, é isso, pessoal o que que cê vai fazer? folha da castanhola já tratada, já... vermifugada, tudo certo põe a folha de amendoeira aqui dentro cê pode jogar... que que tem? ó... esse aquário aqui tem uns... 5 litros, eu acho 3 litros pode pôr uma colherzinha cheia dessa, ó... sal, ó... beleza? e agora, o... folha da life eu também uso, viu pessoal, o bácter o bácter aqui é... é um... é muito bom também, viu? isso ajuda muito eu sou... eu acho melhor o bácter do que o aqualive nesse tipo de tratamento é que o meu bácter acabou, eu tenho que comprar outro aí... mas hoje eu vou usar o aqualive aqui, também dá certo também cê pode pingar duas gotinhas e já... já tá de bom tamanho já beleza? e é isso, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado aí pra quem tem dúvida quando seu peixe ficar desse... desse mesmo jeito que o meu eu recomendo fazer esse... esse tratamento que vai ajudar muito seu peixe aí beleza? lembrando, banho de sal é... a cada... fez hoje passa dois dias e faz de novo é... 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 bom fazer umas três vezes esse tratamento pra garantir que seu peixe vai... sobreviver mesmo, viu? vai ficar livre dessa doença aí que realmente afeta muito os peixes principalmente nessa... nessa época de calor faz frio aí... é... variação de temperatura acaba o peixe beleza, pessoal? então é isso um grande abraço aí, curta aí meu... meu canal dá um joinha aí no vídeo quem gostou quem não foi inscrito, se inscreve aí no meu canal e vamos compartilhar meu... meu vídeo aí pra gente tá postando mais vídeos aí... interessante aí pra vocês beleza? um grande abraço a todos aí e bom domingo aí tchau, tchau